Quando for escolher um hospital, você precisa pensar na estrutura. Tem que ter a melhor tecnologia para os diagnósticos serem feitos com segurança e precisão. Também tem que ter os médicos mais conceituados, é claro. Mais do que isso, é fundamental que tenha calor humano. Pessoas que cuidem com carinho e atenção. Como há 30 anos, o Santa Joana faz por você e pela sua família. Hospital Santa Joana. A cidade em boas mãos.